Neste momento, ouviremos a música tema dos festejos farropilhas 2011, a milonga Cantando Nossas Raízes, cuja letra e música é de Elon Pericles e Duca Duarte. Nosso bom tarde aos amigos da Taquara, privilégio participar de uma cerimônia tão bonita, comemoração da Semana Farropilha da nossa causa gaúcha. Minha saudação em especial aos amigos tradicionalistas, em nome do nosso presidente, Erival Bertolini, abraçando a todos, a comissão organizadora, as autoridades e ao público em geral. Música tema da Semana Farropilha, Cantando Nossas Raízes, parceria minha com Duca Duarte. Vamos embora, Eita! Nossas raízes vem contando a trajetória, que a própria história desenhou no nosso chão, com cicatrizes de derrotas e vitórias, e um sentimento de amor no coração. A base forte é a criação dos cento e povos, que trouxe a arte e a pernúmia religião, depois as tropas e o galvério em seu cavalo, abriram o cancha para a colonização. Terra gaúcha, povo feliz, se misturaram etnias e valores, Forçando assim que o ideal para seguir. Surgiu então a província dos riqueiros, e em cada instância um novo sono a construir. Seguiu a história pela mão dos açoreiros, que foram entendendo o futuro dessa gente. Foi um trabalho com gravura e com coragem, e desse jeito o Rio Grande foi em frente. Era o progresso gerando a prosperidade, cobrando o preço do sucesso na jornada. Assim o índio, que era escravo nas cercadas, e pôr com marcas que o tempo não apara. Muitas batalhas, muitas guerras e ferrenhas, e se organiza a sociedade nesse instante. Foram chegando os colonos alemães, e na bagagem os seus foros imigrantes. Terra gaúcha, povo feliz, previva história pra cantar nossa raiz. Terra gaúcha, povo feliz, previva história pra cantar nossa raiz. Enfim chegamos na hipopéia faropia, maior herança que esta terra nos levou. O sentimento desse vício e liberdade, é o atavismo que a história nos deixou. E esse desejo de justiça e o altado, foi braço forte a defender nossas fronteiras. E vem a causa federal republicana, os pica-paus e maragatos vão à luta. Em meio a guerra sobe a serra ou brilhante, surge o colombo italiano e esfala bruta. É índia, é negra, é portuguesa, é açoriano, é alemão, é italiano e outros mais. No nosso antigo e no sorriso da criança, está presente a história destes ancestrais. Terra gaúcha, povo feliz, previva história pra cantar nossa raiz. Identidade, tradição e gaúchismo, força nativa que vem do ventre da terra. Nossas raízes são orgulho de uma raça, que pelo tempo fez a paz e fez a guerra. Terra gaúcha, povo feliz, ouve uma história pra contar. Nossa raízes são orgulho de uma raça, que pelo tempo fez a paz e fez a paz. da escola pra cantar nossa mãe